2015 começou e você está querendo algo diferente, ousado, que faça seus olhos brilharem? Então, amigas, estamos juntas, senta aí e vamos conversar. Nada de ficar se prometendo, esperando mudança, nada disso. Vamos fazer acontecer porque o ano já começou. Começar investindo em você mesma, comprando aquele sapato diferente, que saia da zona de conforto do básico, um novo, diferente, ousando, minha gente, a palavra é essa, ousadia. E se é para falar em ousadia, vamos falar dessa tendência que está com tudo, que é o metalizado. Lá na Exposente, vocês vão encontrar essas tendências todas que eu cito aqui no Vem Que Tente, o lançamento, só que com preço de muito bom gosto, como esse aqui, das Arts, que eu usei agora no Réveillon, branca, salto grosso, com metalizado dourado aqui. Fez o maior sucesso na festa e eu ainda vou usar com muitos outros looks, porque dourado é o novo Coringa, só que com uma pitada de sal. Nessa estação, quem voltou com tudo foi o Prata, né? E depois de ter andado meio esquecido, ele voltou agora, tanto nas bijus, como nos sapatos. Ele promete disputar o título de metalizado da vez. Esse da Via Marte aqui, foi o meu escolhido. Ainda tem esse saltão meia pata, que é para levantar qualquer mulher. Por sinal, a marca apostou forte nos metalizados prata e também fizeram a versão tamanco de sapato, que eu também adorei, que é esse aqui. Também com salto meia pata, super satentinha, mais dança indês, impossível. Se você tem medo de usar metalizado, acha que não vai combinar com nada que tenha no seu guarda-roupa, pode esquecer isso e relaxar, porque acabou aquela história de que metalizado só dava com preto ou com branco. Pode apostar, gente, nas cores mais variadas. É só tomar cuidado para não usar uma outra peça metalizada e as duas acabarem brigando, sabe? Tipo, a roupa, bolsa, sapato. Escolhe uma por vez. Para fechar meus achadinhos do dia, essa lindeza aqui das artes, que vai te deixar pronta para qualquer balada. E aí, gostaram da minha ousadia de hoje? Esses modelos que eu mostrei, vocês vão encontrar lá na Sposend. E se você gostou do nosso vídeo, clica aqui em gostei. E não deixe de acompanhar nosso canal, não, que toda semana a gente tem novidades, tá bom? Até quinta-feira que vem, então. Tchau!